Fala aí galerinha, aqui é mais uma vez Lâmina Laguna, estamos aqui em Kinghide aqui, quem não sabe é um jogo mobile de celular, sempre falo, mas enfim, vamos aqui para o vídeo, aqui hoje nós iremos passar aqui a torre do desafio que é a Tower of Challenge e a gente vai aqui passar o andar 60 com vocês galera, tem gente querendo saber como que passa, é easy, mas vamos fazer o vídeo porque quem manda é vocês, esse propaganda de aniversário de loja, enfim, vamos lá galera, vamos aqui, vamos trocar os heróis aqui para não ficar muito sem graça também a batida né, vamos colocar isso aqui, vamos colocar isso aqui também, vamos colocar esse tanque, isso meu Deus do céu, não tem nem item, vamos aqui, vamos colocar isso aqui nela, quer a maga, essa aqui é a maga, meu Deus do céu, também não tem item, vamos colocar aqui, cadê, empresta os teus itens aqui, vai sem arma mesmo galera, só para vocês verem aqui, só para ficar registrado, registrado, vamos lá galera, vamos lá galera, parece ser fácil isso aqui galera, mas não é, é fácil assim, mentira, não entendi porque eu estou vendo esse vídeo, aí vamos lá galera, está aí ó, vamos, equilibramos já, o dano do negócio, a laveu está se auto-bufando porque não tem ninguém mais forte que ela, aí é foda, vamos aqui galera, está dando emoção, o vídeo está dando emoção gente, meu Deus do céu, passamos galera, então estamos aqui galera, é completamente o completante da torre off challenge, então é isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo, falou! !